Duas vezes por semana, a equipe de pedestrianismo de Jundiaí treina em meio à natureza no bairro da Malota. O termo pedestrianismo se refere a percursos praticados a pé em ambientes ao ar livre. A equipe que representa a cidade existe há 20 anos, mas recentemente foi reorganizada e vem alcançando bons resultados em competições. Segundo o treinador da modalidade, os atletas estão se preparando para dois campeonatos importantes. Nós temos como principais competições o campeonato de massa do interior, que são seis etapas. Falta uma etapa que vai ser na cidade de Campinas no mês de novembro e a outra competição é o circuito das praias. Já fizemos duas maratonas, quatro meias maratonas e duas meias com o grupo, inclusive no Chile internacional. Jamais pensei que poderia correr. Nos treinos, os atletas fazem exercícios variados em circuito, correm e terminam com um bom alongamento. E não tem limite de idade para praticar o pedestrianismo. Exemplos disso são Elenir, de 67 anos, e Elidércia, de 72. Elas fazem questão de falar a idade e incentivar a prática de atividades físicas. Eu falo que depois da minha família é a minha paixão correr. Fui fazer a volta da Pampulha, fiz diversas São Silvestre, fui para o Rio também fazer uma meia. Na hora de competir também a gente nem lembra que tem essa idade, viu? É muito bom, eu adoro correr. Obrigado.